Olá, meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal e hoje eu trago para você um pouco sobre o Lêmuri de Cautanelada. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. Habitam no sul e sudoeste da ilha de Madagascar, na costa do leste da África, encontrado em florestas de galeria, florestas tropicais e bosques abertos em regiões semiáridas. No período reprodutivo, os machos ficam muito agressivos. São elas que escolhem os machos dominantes. O tempo de gestação da fêmea é de 130 a 150 dias, nascendo de um a dois filhotes, que serão amamentados até atingirem aproximadamente seus seis meses de idade. Lembrando que existe mais de 100 espécies de lêmures. No caso desse vídeo, nós estamos falando sobre o Lêmuri de Cautanelada, que é o primata mais conhecido de Madagascar e também um dos maiores, medindo entre 38 e 45 centímetros de comprimento, sendo que sua cauda pode medir entre 56 e 62 centímetros. E esses carinhas pesam entre 2,3 kg e 3,5 kg. O Lêmuri de Cautanelada possui um focinho alongado, parecido com o focinho de uma raposa. Possui pelagem cinza no topo da sua cabeça, até a base da sua cauda. E seu ventre é esbranquiçado. Sua cauda é branca com anéis pretos, seu focinho preto e não tem pelo. E o seu rosto é branco com uma máscara negra ao redor dos seus olhos. O Lêmuri de Cautanelada possui cinco dedos esguios em cada pata almofadada e as suas unhas são semelhantes a dos seres humanos. E esses carinhas têm 36 dentes em sua boca e, quando ameaçados, podem saltar e atacar usando suas unhas e seus grandes caninos afiados. O Lêmuri de Cautanelada se comunicam através do olfato. Podem secretar mais de 300 substâncias químicas através de diferentes glândulas. O Lêmuri de Cautanelada é onívoro, se alimenta de frutas e folhas de árvores. Mas na estação de seca, esses carinhas têm o costume de comer larvas, insetos e pequenos vertebrados. São animais diurnos que vivem em grupos de até 30 indivíduos, que são liderados pelas fêmeas. Esses carinhas passam a maior parte do seu tempo no chão. E o Lêmuri de Cautanelada tem o costume de disputar entre eles quem é o mais fedido. Os machos só começam a comer depois que as fêmeas terminam a sua refeição. Os principais predadores dos Lêmuri de Cautanelada na natureza são as aves de rapina e a fossa. Eles estão na lista de animais ameaçados de extinção e as principais causas são o desmatamento, a caça e o tráfico ilegal da espécie. E também a seca. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Agradecendo a todos que se inscreveram em nosso canal. E você que está chegando e vendo pela primeira vez um vídeo nosso, eu te convido a fazer parte também da nossa família animal. Se inscrevendo agora mesmo porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.